O Conto do Porquinho Blem Blem Versão Brasileira Master Sound Era uma vez uma senhora porca Ela tinha oito filhos Quatro lindas porquinhas Chamadas Zangada, Fuça-Fuça, Ronca-Ronca e Malhada E quatro pequenos porquinhos Chamados Alexandre, Queixinho, Blem Blem e Estabanado Estabanado tinha uma pequena marca em seu rabinho Os outros porquinhos eram muito famintos Sim, sim, eles comem tudo, eles comem tudo Saia, saia daí, vamos Minha nossa Agora eles saíram correndo Eu não posso acreditar que a minha ninhada seja tão desobediente Eles estão ficando tão difíceis para se controlar Eu já tenho tantos afazeres aqui em casa E eles bebem baldes de leite Eu devo ter outra vaca para me ajudar Sim, sim, a pequena Malhada deve ficar em casa para me ajudar com o serviço Mas os outros têm que partir Sobrará mais para se comer sem eles por aqui, é claro Você, venha cá Agora, Blem Blem, meu filho, você tem que fazer as compras E você, Alexandre Oh, fique quieto, como é que eu posso arrumar seu casaco se você não para quieto? E aqui estão as duas licenças autorizando os dois porquinhos saírem às compras em Lakeshire Atenção, Alexandre A senhorita Potter não pode ter nenhum problema Por isso, dê as autorizações Cuidem da galinha sarda, do bacon e dos ovos E cuidado com a roupa de sábado E lembrem-se Se por algum motivo saírem do condado, não poderão mais voltar Alexandre, não está prestando atenção Dê a mão para seu irmão Blem Blem, são irmãos Ai, eu quase esqueci Também com os oito conversando ao mesmo tempo, parece uma festa Olha, um deve cuidar do outro E nenhum mal lhes acontecerá E agora vão Este pequeno porquinho faz compras Este pequeno porquinho está de volta Vamos ver o que tem para o jantar, Blem Blem Se você quiser, mas não podemos demorar Mas nós já andamos milhas e milhas Oh, está bem Mas eu não estou com muita fome Eu ainda estou com muita fome Então, por que não termina a sua hortelã? Alguém disse que... Poderação é uma virtude Até concordaria Se soubesse o que significa E a propósito, isso foi dito há muito tempo Me dá um dos seus, por favor Não, eu estou guardando para alguma emergência Não seja bobo Não, Alexandre, não Me dá, me dá Eu disse não Não Alexandre, já chega Mamãe quer que a gente tenha responsabilidade Tom, vamos andando É um longo caminho até o mercado E nós temos uma considerável distância a percorrer Tom, Tom, the Piper's son Stole a pig and away He ran and all the tune that he could play Was over the hills and fly away Tom, Tom, the Piper's son Stole a pig and away O que fazem por aqui? Tão jovens rapazes Onde estão suas licenças? Está aqui, senhor policial E não tem nenhum problema O que é isto? Afinal de contas, é um bilhete para uma namorada Isto não é uma licença Eu tenho uma É mesmo, eu tenho, senhor policial Eu acho melhor você prosseguir sem ele Bem, quanto a você Acho que vai me acompanhar, mocinho Posso? Eu posso ir também? Não, eu não acho necessário, jovenzinho Seus documentos estão em ordem Mas eu não quero ir sozinho Faltam cinco milhas até o mercado Eu não vou conseguir chegar antes da noite Tenho o favor de ir ao mercado Para começar, eu nem queria ir Aquela multidão, aquele empurra, empurra Eu só queria ser um velho fazendeiro E ter o meu jardim para plantar as minhas batatas O que é isso? A autorização do Alexandre Eu tenho que entregar isto para eles Alexandre, espere, senhor policial Eu encontrei, encontrei a licença Alexandre Alexandre E agora, e agora, e agora Eu não consigo achar o caminho de casa Minha nossa E agora, o que eu vou fazer? Eu não posso ir muito longe esta noite Eu tenho medo Mas tenho que encontrar algum lugar Para passar a noite E me abrigar da chuva Estou todo molhado Com licença Com licença, por favor Me desculpem toda esta confusão Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que partir antes do dia clarear Sinto que este não é um lugar seguro para mim Eu já posso sentir minhas pernas de novo Agora vou Vou descansar Seis serão suficientes Vamos Eu preciso de seis de vocês Para levar ao mercado nesta manhã Com licença Com licença Com licença E veja, tem mais alguém aqui Este ainda vai para mim Além do mais, esvazie os bolsos Eu sou um pobre porquinho Eu não tenho nada Você vai ficar para o jantar? É... Sim Obrigado, é muito gentil Caole E não faça mais barulho Ao Blem Blem Parecia que alguma coisa No mundo distante daquela cozinha Estava numa panela Aguardando uma surpresa interessante O senhor Piperson Colocou três pratos na mesa Um para ele Outro para Blem Blem E um terceiro Desça daí Fique quieto E pode relaxar na cadeia Agora vamos ver Está um pouco tarde Para defumar o meico Oh, bem Você pode dormir no capacho Se quiser Ah, eu voltarei Para dar boa noite Você vai se sentir muito bem aqui Oh, é o meu vizinho chegando Para me dar uma carona Até o mercado Agora Onde estão minhas coisas? Ah, senhor Senhor Tranque a porta Depois que eu sair Ah, não mexa em nada Entendeu? Ou quando eu voltar Eu esfolo você Oh, que idiota que eu sou Eu poderia ter pedido uma carona também E chegaria a tempo ao mercado Acho que eu vou comer um pouquinho Tom, Tom Tom, the piper's son Stole a pick And away he ran And all the tune That he could play Was over the hills And far away Over the hills And a great way off The wind will blow My top knot off Agora só há uma possibilidade Mas se eu Talvez se eu Aham Muito interessante Toda aquela confusão Havia deixado Blaine Blaine Muito cansado Então ele começou a dormir Oh, muito bem O que podemos fazer por você? Ah, então eu sou Blaine Blaine Ah, eu devo admitir Que estou com um pouco de fome Oh, um pouco de fome Então são dois Você me parece bem gordinha Bem, então Acho melhor Preparar alguma coisa Para comermos no jantar Não é, Sr. Blaine Blaine? Eu acho melhor Ir para a cama Eu não quero Confusão Ou barulho Por aqui Antes do meio-dia Entendeu? Minha mãe é fria e feliz Me dê mais um pouco de comida Por favor Eu sou o porquinho Blaine Blaine Você quer mais comida? É claro Como conseguiu escapar? Ele esqueceu de trancar o armário Como veio parar aqui? Eu fui roubada Roubada? Você, presunto e bacon E por que não fugiu? Eu ia Depois do jantar Não sabe andar no escuro? Você sabe o caminho de sua casa? Eu sei sim Nós podemos ver essa pequena casa branca das montanhas Depois do rio Onde está indo, Sr. Blaine Blaine? Ao mercado E eu tenho duas autorizações Posso levá-la até a ponte Se não fizer objeção Ai, quanta gentileza Como vou poder lhe agradecer? Eu estou tão feliz Puxa, você é encantadora Como vamos chegar lá? Bem, primeiro nós precisamos Eu nunca vi o mercado O que nós vamos fazer lá? O que tem lá? Será que eu vou gostar? Por que precisamos de papéis? Ele não está escrito o meu nome Isso nós podemos ver O barulho do mercado é muito grande Tem muita gente gritando ao mesmo tempo E ninguém vai prestar atenção em você O que eu poderia fazer é... Bem... Sim, sim O que mais deseja fazer? Bem, se você quer mesmo saber tudo O que eu mais queria é um pequeno jardim Oh, flores Eu adoro flores Batatas Hortelã Já comeu hortelã? Ainda não Eu gostaria que você sentisse o cheiro gostoso do luar Cante alguma coisa semelhante Eu... Eu estou com dor de dente Então eu vou cantar Você não repare se eu trocar roupa com louça É que eu costumo esquecer as palavras Uma velha senhora porca Morava com os três filhinhos Que eram... Tiriti... Tiriti... O melhor porquinho disse Viva! Viva! Ai... Eu tenho que acordar antes de clarear Esta será nossa chance Vamos andando, Pig Feliz É hora de irmos embora Mas ainda está escuro Shhh, não tão alto Como vamos achar o caminho? Podemos ir O galo já cantou Talvez acorde o senhor Piperson Oh, eu realmente não sei Isto é tão escuro Venha, Pig Feliz Já dá para enxergar o caminho Por onde estamos indo Vamos Eu não chamaria isto de jardim Cuidado onde pisa Por que quer ir ao mercado, Plen Plen? Eu não quero ir Eu quero plantar batatas Você quer, Marcelão? Não, obrigado Agora não O jogante não está machucado? Ah Ah, bem Mas quem é que sabe para onde vamos? Pig Feliz Para trás do muro Tem um homem no arado Vamos Não está muito distante, Pig Feliz Estaremos salvos Assim que cruzarmos o limite da cidade Oh, minha nossa Nós estamos perto da Ponte da Liberdade Tire aquela perna da sua boca, Pig Feliz Talvez tenhamos que correr O quê? Não diga nada Olá Onde estão indo os dois porquinhos? Estão indo ao mercado? Já sabem quando vão chegar lá? Só amanhã Me mostrem as licenças Não estou bem certo Esta aqui é uma jovem porquinha Agora Agora Onde está Assim Aqui está Escondido Roubado Perdido Dez shillings pela recompensa Vou ter que falar com o juiz sobre isso E vocês esperem aqui Eu volto logo Ainda não Imagino o que ele faria quando voltasse Agora, Pig Feliz Agora Ei, vocês dois Voltem aqui Corra, Pig Feliz Para a ponte Para a liberdade Para a segurança Tem certeza que vai ter um jardim E plantar batatas? E flores E batatas Já estou vendo Já estou vendo Um jardim repleto De flores e batatas Tom, the boy, but son Stole a pig And away he ran All the tune That he could play Was over the hills And far away La, 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 la 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 Sabe, a estranha coincidência É que na última vez Que eu atravessei o rio Eu vi um adorável jardim Com lindas batatas De um lado E do outro lado Muitas flores Maravilhosas Daisy Sinking Ouça a canção Daisy Muito bem, Daisy Sim, senhora Maravilhosas Amém. Não sabia que você cantava tão bem, Daisy? Sim, senhora. Ah, tenho que enviar aquela carta para a Frida. Ela gosta tanto das minhas histórias e está doente. Este é um conto novo que ainda ninguém leu. Minha querida Frida, porque você é apaixonada pelas minhas histórias e está aduentada, estou lhe enviando esta em primeira mão. Os Ratinhos Alfaiates de Gloucester. Versão Brasileira Mastersound. É sobre um velho alfaiate que vivia em Gloucester, numa época de espadas e perucas e de saias compridas com babados floridos, quando cavalheiros usavam topetes e laços dourados e coletes de brocados e tapetá. Lá vivia um alfaiate em Gloucester. Não dispensar nem um pedacinho. E agora nós vamos começar. Vamos ver, vamos ver. Duas peixas aqui na largura são o suficiente. Eu saio do colete. Oh, não, 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 não. Piso, o que eu peguei? Oh, minha nossa! Que beleza! Pelos meus bigodes. Eu não consigo lembrar quando foi a última vez que tivemos uma seda desta qualidade por aqui. Olhem isso! E vejam! E vejam isso! Talvez possa dar, sim, um magnífico paletó. Mas nós vamos precisar de mais seda. Sim, sim. Obrigado. Obrigado. Vamos ver. O que ele disse? Assim, um aperto aqui, outro aperto aqui. Mais linha, mais linha, mais linha. Sim, uma fita aqui. Tesouras. Alfinetes, agulhas, mais... Mais seda, mais seda! Precisamos de mais seda! Mais seda! Mais seda! Agora o forro. Ah, sim, é claro. Só mais isto, tapetar amarelo. Tapetar amarelo? Tapetar amarelo! Tapetar amarelo para o forro! É, o quê? Tapetar amarelo para o forro! Ele disse que o forro será de tapetar amarelo. Ah, minha nossa! Tapetar amarelo. É tudo que eu deveria ter escolhido. Mas ele já começou a acordar. Oh, magistral, magistral. Magistral! Magistral! As minhas pobres costas. Mas... Já está cortado. Agora, deixe-me ver. O que é isso? Ah, um, dois, três, doze. Pedaços para o panetó. E quatro para o tolete. Quatro pedaços. E... Ah, sim. Que botaninha! Só mais um acerto e pronto. Lenses e pitas para enfeitar. Mas este aqui ficará tudo pronto. Agora vamos ver. Oh, estou tão cansado. E logo amanhecerá. Então, aqui estão as abas, as luvas verdes e os botões. Deixe-me ver. Sim, tudo estará pronto pela manhã. Tudo pronto e perfeito. Exceto por um item. Onde eu vou encontrar um simples pedaço de seda cor de cereja? Onde eu vou encontrar? Ai, que frio! Oh, que frio! Oh, meu Deus! O alfaiate morava bem perto dali. Num quarto muito modesto, onde só havia uma cozinha, em que ele colocava todos os seus pertences. Os ratos eram acomodados e não tinham coragem para enfrentar o frio. Por uma passagem secreta através das escadas, eles corriam de uma casa a outra. O tempo todo, sem precisar, para isso saírem à rua. A CIDADE NÍDA Ah, sim! Que velho amigo! Nós estamos fazendo fortuna... Mas eu estou tanto enrascado. Agora, pegue estes quatro centavos Eles são o nosso último dinheiro Sinkin, vá até a loja da esquina e compre uma parte em pão Outra parte em leite e outra parte em linguiça Sinkin, com a outra parte me traga um pedaço de seda Colorida cereja, mas não vá perder este último centavo Sinkin, ou estarei acabado como um jornal usado E sendo assim não servirei para mais nada Eu vou ficar rico como inventor de moda Ou o prefeito de Gloucester se casará Na manhã do dia de Natal E ele encomendou um paletó e um colete enfeitado com um tafetá amarelo Com muito tafetá E eu não tenho mais nenhum pedacinho Nem para forrar os botões do colete de um rato O que poderá ser isso? Esse é muito interessante, muito Minha nossa Isso é mesmo extraordinário Eu posso apostar que isso tem a ver com Sinkin, ô que marandrinho Oh, é muito interessante Oh, eu estou muito cansado para recomeçar Eu gostaria que Oh, o inteligente de minha parte Dá os meus últimos centavos ao Sinkin Eu não sei O colete está cortado Mas falta um pedacinho de cetim Seda cereja para forrar os vinte botões Eu vou terminar na noite de sábado E hoje é terça à noite Eu achei certo libertar aqueles ratos Foram pegos pelo Sinkin Oh, Deus, estou exausto E não há mais tecido Oh, o que foi? Oh, o Sinkin Onde está o meu tecido? Onde está o meu tecido? O Sinkin O Sinkin Oh, o Sinkin Eu não me sinto muito bem Não me sinto muito bem Onde está o meu tecido? O Sinkin Estou doente Estou com febre Estou tão fraco Meu Deus Minhas mãos estão tão trébulas O que vou fazer agora? Só umas costuras a mais Seria o suficiente Preciso forrar os vinte botões Forrar vinte botões? Quaseira a cereja Para terminar a noite Para terminar a noite? No sábado No sábado? Acabou o tecido E essa agora? Isso é pênia Terça, sim É terça E hoje é terça à noite E como fazer para deixar o papel Só colorido de cereja? E agora o que ele vai fazer? Oh, acabou o tecido Como fazer um paletó Tornar-se a cereja? Vamos, isso mesmo Isso Ei, esperem por mim E o colete? Portado coletejonas e pedrarias Com o paletó de cetim cereja Para o sábado, você disse Corte enviesado Sim E costure quanto a feita amarela Para o casamento do prefeito Vai estar terminado no sábado E hoje é terça-feira à noite Forre com tua lixa em mim Para estar pronto no dia de Natal Oh, minha nossa Ah, aqui estamos nós Está tudo bem Na loja do alfaiate na rua Westgate Os tecidos eram gordados E o cetim era cortado em cima da mesa E ninguém podia vê-los Quando de repente a janela se abriu E a porta se fechou rápido Não precisa se faz E muito mais Eu vou Eu sou O que vou fazer? O que vou fazer com a roupa de casamento do prefeito, acabou o tecido, acabou o tecido, o tecido, o tecido, o que eu vou fazer? O alfaiate esteve doente por três dias e três noites e já era véspera de Natal. Mas ainda havia um tempo entre a véspera de Natal e a manhã do dia de Natal. Embora todos já estivessem se preparando para a festa de Natal muito felizes, era mais ou menos assim. O alfaiate esteve doente. 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 Ei, pausa, pausa. O gato e a sua flauta, todos os gatos em Gloucester. Penseu. Penseu. Nosso apáçado. Penseu. Penseu. бел 모� inventions, Ivo, é rápido. Os comerciantes de Londres vão usar vermelho. Música É... Sabe o que eu poderia fazer com vocês? Acabou o tecido. Acabou o tecido. Acabou o tecido, no sábado, no prefeito. Acabou o tecido. Acabou o tecido. Está um lindo dia para o casamento do prefeito. Lindo. Feliz Natal. E um bom dia. Sim, está um lindo dia. Feliz Natal. Um lindo dia para o casamento do prefeito e sua noiva. Eu tenho que terminar, mas eu estou sem forças. Não há mais tempo. Então como eu vou porrar os botões? Hoje é amanhã de Natal. O prefeito de Gloucester se casará à noite. E onde está o seu palitó cereja à noite? Espere-se, hein? Deixe-me abrir a porta, não é? A febre me deixou muito fraco. Eu não posso acreditar no que estou vendo. Minha Nossa Senhora, o milagre! Oh, estas rosas diferentes estão perfeitas. Oh, os botões! Oh! Eu nunca vi um acabamento tão perfeito. Mas eu não... Mas... O que é isto, hein? Um pedacinho de papel. Oh! Acabou o tecido. Assinado, sim. Que beleza! É um palitó muito fino. Comanda moda? Um bordado nos punhos e navelas. A altura do prefeito. Magnífico! Todo porrado com seda. Mas os botões serão um sucesso. Os pontos dos botões eram tão músculos que todos perceberam que só poderiam ter sido feitos por ratos. O que é isso, hein? Amém. Amém. Amém.